Seja muito bem-vindo ao canal Você Concurseiro e Você Concurseira. Seja bem-vindo à resolução da nossa 15ª questão do e-book sobre raciocínio lógico da Banca e Decante. Sou o professor Tiago e vou te mostrar como resolver a questão. Considere e julgue as proposições a seguir como verdadeiras ou falsas. Pode se concluir corretamente que... Como que eu resolvo esse tipo de questão? A primeira coisa que a gente faz nesse tipo de questão é observar quais são os conectivos. Nós temos aqui na primeira proposição uma conjunção, que é o I. Na segunda proposição nós temos um OU e na terceira nós temos um condicional. Um SIM, então. Então, aqui nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou montar a tabela verdade para esses três tipos de proposições. O processo para montar a tabela verdade vai durar em torno de um minuto, mas vale a pena ser feito para você ir de forma mais assertiva fazer a análise das alternativas, das proposições compostas. Então, eu vou colocar aqui duas proposições quaisquer, P e Q. Coloco os valores lógicos possíveis, verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro com falso. Falso com verdadeiro e falso com falso. Tudo bem. Agora, aqui do lado, eu vou fazer a conjunção, que é o I. Vou fazer a disjunção, que é o OU. E vou fazer aqui o condicional, que é o CIP, então Q. Aqui é o C, então. Beleza. Feito isso, agora eu vou fazer aqui a tabela verdade. A tabela verdade é bem simples. Cada tabela verdade tem um segredo que, se você memorizar, vai ficar fácil de você fazer na prova. Ó, o I, ele só tem uma linha verdadeira, que é quando ambas as proposições são verdadeiras. O restante é falso. Aí, o OU, você já começa por aqui, ó. Quando as duas proposições são falsas, aí ela fica falsa, o restante é verdadeiro. O C, então, só tem a segunda linha falso, o restante é verdadeiro. Está feita a sua tabela verdade. Agora, é a aplicação. Agora, eu vou vir aqui em cada uma das proposições compostas e vou fazer a minha aplicação, observando aqui os valores lógicos da tabela verdade. 6 mais 3 é igual a 8, isso aqui é falso. Então, eu coloco aqui falso, conectivo é um I, tá? 1 mais 1 é igual a 3, isso é falso. 1 mais 1 é 2, que não é igual a 3. Falso e falso gera um resultado lógico falso. Essa linha aqui, ó, falso com falso, da minha proposição composta do tipo conjunção. Então, a primeira aqui já é falsa, beleza. Na segunda, olha só o que nós temos. 2 mais 7 é igual a 9, isso aqui é verdadeiro. E eu vou ter um ou. Só que aqui eu tenho algo que está meio estranho, né? No caso, eu tenho 1 maior que 3 é igual a 5. Mesmo que eu não entenda, que eu não interpreto isso aqui, eu não saiba esse resultado, tá? Eu não sei o que é aqui. O resultado dessa proposição, ele vai ser verdadeiro. Por que ele vai ser verdadeiro? Porque quando você tem um ou, certo? Se um dos dois for verdadeiro, vamos pegar aqui só o ou, vamos deixar só o ou. Verdadeiro os dois, fica verdadeiro. Só a primeira verdadeira fica verdadeiro. E só a segunda verdadeira também fica. Então, se você tiver uma das proposições verdadeiras em uma proposição do tipo de junção, que é o nosso ou, você já vai ter verdade. Então, essa proposição 2, ela é verdadeira, mesmo que você não saiba o que ele está dizendo aqui, tá? E a terceira, você tem um sim, então. 11 é menor que 15? 11 é menor que 15? Verdade. 11 é menor que 15. Então, 3 é par? Não, 3 é ímpar. Isso aqui é falso. Só que eu tenho verdadeiro, então, falso, que gera um resultado lógico falso, que é justamente essa segunda linha aqui. Se eu tenho a primeira parte verdadeira, a segunda é falsa, o resultado lógico é falso. Vou marcar essas três situações. Falso, verdadeiro e falso. E agora eu vou analisar aqui as alternativas, para a gente marcar a correta. Somente a proposição 1 é falsa? Não, a proposição 1 é falsa e a proposição 3 também. Então, isso aqui está fora. As proposições 2 e 3 são verdadeiras? Não, só a proposição 2. As proposições 1 e 2 são verdadeiras? Também não, só a proposição 2. Se a proposição 2 é falsa, então a proposição 3 é verdadeira. Presta atenção. Então, se a proposição 2 é falsa, então a proposição 3 é verdadeira. Agora, aqui nessa alternativa aqui de letra D, ele me deu um sim então. Então, tecnicamente, você vai ter que fazer o sim então entre essas duas informações aqui, para você ter o valor lógico aqui na frente. Então, você vai ter um sim então. Então, aí eu vou olhar. A proposição 2 é falsa? A proposição 2 é uma proposição verdadeira. Ele está dizendo para mim que a proposição 2 é falsa. Então, essa informação que ele está me dando, a informação que ele está me dando aqui, é uma informação falsa. E eu vou fazer esse sim então com a outra informação. A proposição 3 é verdadeira. Vou olhar. A proposição 3 é verdadeira? Falso. Então, isso aqui é falso também. Então, falsa com falsa no meu condicional gera um resultado lógico verdadeiro. Note a maldade da questão. Ela colocou aqui uma proposição condicional entre as informações que você encontra aqui das proposições que já foram fornecidas. Ela não está utilizando as proposições simples. Ela está utilizando aqui o resultado lógico que você tem dessas proposições. Então, a proposição 2 é falsa? Não. A gente viu que é verdadeira. Então, essa informação que ela está me dando aqui é uma informação falsa. A proposição 3 é verdadeira? Não. A proposição 3 é falsa. Então, essa informação que ele está me dando também é falsa. Quando eu faço o condicional entre os dois, eu encontro uma resposta verdadeira. Agora, eu vou analisar a letra E para a gente ver que a letra E vai ter uma resposta aqui que é falsa. A proposição 1 é falsa. A proposição 1 é falsa. Então, isso aqui que ele está me dando é verdade. Certo? A proposição 1 é falsa. É verdade. E... Certo? Agora, eu vou fazer uma conjunção com o que ele está me dizendo aqui a respeito da proposição 3. A proposição 3 é verdadeira. Isso é falso. A proposição 3, a gente encontrou que o resultado dela é falso. Como ele está colocando que ela é verdadeira, essa informação é uma informação falsa. Quando eu faço a conjunção, que é esse I aqui, entre verdade e falso, verdadeira e falso, o resultado aqui é falso. Portanto, a alternativa correta na questão é letra D. Para mim, é uma questão muito bem elaborada que envolve aqui a parte de tabela verdade, uma parte também de entendimento do candidato a respeito de como aplicar o que ele encontra dentro do enunciado. Os valores lógicos que ele encontra dessas proposições compostas sendo aplicado dentro das alternativas para escolher a alternativa correta. Vejo você na próxima resolução. Tchau. Tchau.